Boa pra nossa família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações e comentem. E se você gosta do nosso conteúdo e quiser nos fortalecer, você pode com apenas 5 reais por mês ser membro do nosso canal. Clicando no botão bem aqui embaixo ou envie um pix no valor que achar justo, para o e-mail negranejunior.com Ou no QR Code aqui na sua tela. Obrigado a todos que estão junto conosco, bora pro vídeo. Mente pensante vai chegar, Pirituba é o lugar, sempre, sempre D.O. não vai desconversar. Mente pensante vai chegar, Pirituba é o lugar, sempre, sempre D.O. não vai desconversar. Já isso, eu quero é muito mais, vai nos pontos cardeais aqui, representando a união no palco. L.A. e casa 13, os aliados, com coração, sempre pregando a amizade entre os irmãos. O lado bom é curtir, zoar, se divertir, representar sua quebrada. Onde vai, eu vim de lá, o sasco é o lugar. Munho Jr. tiroteio, poupa! A saber sair em tragaça da Deus, estou aqui pra somar. Neste chão que treme forte, a união é o nosso forte. Os pós lutas e na conquista, os ramos consagrando. Os nomes, amigureiros do gueto, na fumaça fazendo efeito. Pensamento positivo, daquele jeito. No estilo maloqueiro, vivendo e aprendendo, correndo atrás de um qualquer na luta, daquele jeito. De Pirituba, Jaraguá, não vou deixar de citar. Praça da fumaça, sol nascente, jardim da vila. Me dê licença, humildemente, subo no palco. Conversando daquele jeito, só aliados, baseados. O que ocorreram, tempo passado. Só tem presente, a gente sente. Somos anos da corrente que vai daqui lá. Piauí vai chegar, também quero instalar. Corintinhas da vila, junto com a minha família. Só tem louco na trilha, toda hora batendo o cachorro. A situação de mil grãos, para todas as quebradas. Mente pensante vai chegar, Pirituba é o lugar. Sempre, sempre Z.O. Não vai desconversar. Mente pensante vai chegar, Pirituba é o lugar. Sempre, sempre Z.O. Não vai desconversar. Mente pensante vai chegar. Pirituba é o lugar. Sempre, sempre Z.O. Não vai desconversar. Mente pensante vai chegar, Pirituba é o lugar. Sempre, sempre Z.O. Não vai desconversar. Fosca doidera! Quem curtiu o vídeo, por favor, deixe seu like, curta e compartilha para fortalecer o canal. E se quiser mandar seu vídeo, nos envie pelo e-mail que está aqui na tela. NegreiroJunior, arroba e arroba e arroba ponto com. É mais, tamo junto!